A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Irmãos e amigos da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, hoje estaremos encerrando o capítulo sétimo, que fala sobre evolução e hereditariedade. Iniciaremos com o subtítulo Geometria Transcendente. Chegada a essa eminência, a criatura submete-se à lei da hereditariedade, com o direito de alterar-lhe as disposições fundamentais, até ponto não distante do limite justo, segundo o merecimento de que disponha. Então, e que ponto é esse? Que eminência é essa? É no momento em que o espírito já está naquele grau que Kardec fala, que é quando a gente fala de espírito formado. Nesse momento, eu já começo a trabalhar no meu próprio ambiente e a criar valores mais nobres para o impulso da perfeição, conforme ele falou antes. Inclusive, a gente viu que a própria presença dele, a própria presença dele junto ao alicerce, ao regaço materno, ela é capaz de operar, é capaz não, é determinante para operar as atrações, e é tudo magnetismo, necessárias na formação do seu corpo, na formação desse primeiro ambiente em que a gente vai frequentar através da reencarnação. Então, ele coloca, para ajudar os semelhantes na escalada a mais amplas aquisições na senda evolutiva, recolhe assim o concurso precioso dos organizadores do progresso na mitose do ovo, que lhe facultará novo corpo no mundo, de vez que toda permuta de cromossomas no vaso uterino está invariavelmente presidida por agentes magnéticos ordinários ou extraordinários, conforme o tipo da existência que se faz ou se refaz, com a chave da hereditariedade atendendo a seu fim. É interessante que quando ele fala co-criadores em plano maior, arquitetos espirituais, tudo isso é com letra maiúscula, como a falar o maiúsculo da perfeição, da autoridade moral. E aqui, organizadores do progresso também. Há esse concurso precioso desses organizadores do progresso, nessa mitose do ovo, nessa divisão, que vai facultar o novo corpo no mundo. E essa permuta de cromossomas, essa troca de cromossomas no vaso uterino, está presidida por agentes magnéticos ordinários ou extraordinários, conforme o tipo da existência que se faz ou refaz, com as chaves da hereditariedade atendendo aos seus fins. E aqui, gente, é muito bonito. É muito bonito mesmo, porque é de acordo com o tipo da existência. Como é que pode a gente ver lá a questão da trissomia do cromossoma, de um cromossoma só proporcionando a síndrome de Down. E aí a gente fala assim, ué, mas como é que pode? Todos os outros filhos nasceram sem ter esta característica. E só esse nasceu com essa característica. E aí a gente começa a pensar, é acidente biológico? É puramente um acidente biológico? É alguma coisa que aconteceu? E se é um acidente biológico, como é que fica a ideia de Deus dentro de tudo isso? Só para aquela criatura, só naquele momento, só naquela família. E é isso que ele diz, que são acontecimentos ordinários, e ordinários é o quê? É dentro de uma previsão comum. Dentro de uma previsão comum. Também dentro, é claro, sempre do magnetismo. E aí eu nasço numa família em que todos têm a predisposição ao câncer. Isso, na verdade, é um acontecimento ordinário, previsível, comum, dentro daquela família. Porque eu preciso passar pela prova do câncer. Estamos vendo? Atendendo a minha necessidade. Mas isso é extraordinário. Eu sou a única pessoa, nascer numa família, a família rígida, todo mundo saudável, todo mundo com uma longevidade muito grande, ninguém com nenhum problema de saúde. E eu sou aquele que nasci doentinho, desde criança. A gente sabe desses casos, né? Ah, desde criança, que teve a saúde muito fraquinha, foi muito frágil, muito fraco, muito debilitado. Por quê? E aí é uma circunstância. Passar por aquela experiência. É uma necessidade minha, enquanto espírito, passar por aquela fragilidade, que, na verdade, vai até me limitar. E essa limitação vai definir minha escolha, vai definir minha vida, vai me educar, vai me educar. É o processo de educação e de disciplina que eu necessito. E que, talvez, num corpo saudável, eu não fizesse assim. Até porque, muitas vezes, já tive, em várias encarnações, corpos saudáveis. E, na verdade, eu aproveitei da saúde para adoecer, para me complicar. Como a lei é do amor, a lei é educativa, então, nesse momento, eu estou num ambiente propício para o meu progresso. E aí, extraordinariamente, e é muito interessante, meus amigos, me perdoem um alongamento um tanto nesse aspecto, extraordinariamente, eu reencarno numa família saudável. E aí, fico com o olho brilhando, né? Olha, todo mundo tem saúde, todo mundo pode e eu não posso. E eu começo até a desejar, sem invejar, né? Esse é o grande processo, a desejar, no futuro, até como meta, essa saúde. E aí vem a abençoada a doutrina espírita nos acenando com a reencarnação. Porque, muitas vezes, nessa encarnação, eu não poderei ter toda aquela saúde. Mas sabe que, às vezes, até, quando eu me adequo a esse expediente, eu acabo melhorando. Interessante. E quantas pessoas, assim, e nasceu tão doentinho, e é interessante que no interior, muitas vezes, na roça, a gente ouve muito essa expressão. Olha, quando o pequenino era tão doentinho, era tão frágil, que o agente achou até que ele não ia vingar. Mas olha que ele foi crescendo. Aí a pessoa fala, não sei se foram as rezas. Deve ter sido um milagre. Porque aí, ao longo do tempo, ele foi melhorando, ele foi melhorando. Não é que hoje ele é capaz de pegar na enxada? Não é que hoje ele é um homem forte? Não é que hoje ele até constituiu família? Então, a gente vai observando isso, que é a forma como a criatura abraça, acolhe a experiência. Abraça, acolhe aquela prova. E acaba sendo muito bom para ele, porque ele aprendeu. Ele aprendeu o valor da saúde. Até porque, pela limitação, ele não poderia cometer os excessos que ele gostaria. e no final, acostuma. O programa é gravado e nós agora temos conversado muito com essa situação, né? Do novo normal. Há quanta coisa a gente se acostumou? A primeira vez que a gente colocou a máscara, assim, não vai dar. Não vou nem respirar, vou ficar cansado, tudo isso. Hoje em dia, vemos os jornalistas falarem usando máscara, vemos os esportistas praticando a sua atividade usando máscara. Por quê? A gente aprendeu com esse novo modo de ser. E no momento que tiramos as máscaras, a gente está potencializando muito a nossa respiração. Porque com a máscara, a respiração é de um jeito. Sem a máscara, a gente continua a respirar daquele mesmo jeito. Então, nossos pulmões estão, assim, sendo muito mais beneficiados, né? Pelo abençoado oxigênio. A gente está expirando muito melhor, então a gente está aproveitando mais a beleza do fluido quármico universal através da respiração. E assim, também com o corpo. A gente vai aprendendo a usar o nosso corpo. André Luiz continua assim. Eis por quê? Interpretando os cromossomas à guisa de caracteres em que a mente escreve nos corpúsculos celulares que a servem, as disposições e os significados dos seus próprios destinos, caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas são formadas de pontos, genes aos quais se mesclam os elementos chamados bióforos. E aí vamos parar para a gente saber o que são os bióforos. O bióforo é o menor corpo de matéria capaz de ter vida e que pode ser identificado com os grânulos visíveis da cromatina. Meus amigos, eu fico assim muito feliz, emocionadamente feliz, porque assim, como é que a vida se expressa em porções que a gente não pode ver? Porções infinitíssimas, pequeníssimas, mas há a vida ali. Então é isso que ele diz, né? Esses caracteres que a mente vai escrevendo nos corpus celulares, né? Caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas são formadas de pontos, genes aos quais se mesclam os elementos chamados bióforos, essas partículas mínimas de vida, e tomando os bióforos nesses pontos como sendo os grânulos de tinta que os colorem, será lícito comparar os princípios germinativos nos domínios inferiores aos traços da geometria elementar, que apenas cogita de linhas e figuras simples da evolução, para encontrar nesses mesmos princípios nos domínios superiores da alma a geometria transcendente, aplicada aos cálculos diferenciais e integrais das questões do micro para o macro, é a cada momento tendo mais, havendo mais a complexidade e a gente vai entendendo essa complexidade da vida, essa complexidade do nosso corpo, que com certeza, e a gente vai repetir isso, eu acho que até o final do livro, esse grande objetivo, como a André Luiz falou no prefácio, que é a valorização da vida, do trabalho, da ideia da imortalidade. Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no seu jubileu de ouro, no programa conversão, desculpe, estudo das obras de André Luiz, a gente está acostumado com conversão sobre a mediunidade, no estudo das obras de André Luiz, estudando evolução em dois mundos. Estamos encerrando no capítulo sétimo, que fala sobre evolução e hereditariedade. E agora vamos entrar no último item que ele denominou hereditariedade e conduta. E André Luiz fala assim, portanto, como é fácil de sentir e aprender, o corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente, que se ajusta a outras mentes nos circuitos da afinidade. E aí a gente para no meio de uma vírgula para a gente mais uma vez analisar esse circuito de afinidade. Porque muitas vezes eu me acho o cisne, o patinho feio no meio da história. Mas será que eu sou o patinho feio mesmo? Eu posso até ser um cisne, mas será que eu não tenho nada a ver com aquelas criaturas com quem eu convivo? E é muito interessante, ontem eu até conversava com uma amiga, como essa questão da pandemia, do isolamento, nos levou a um grande autoconhecimento. Porque alguns de nós nos julgavam muito diferentes ou dos parceiros, das questões familiares. E aí, convivendo, a gente foi vendo as esquisitizes da gente, as reentices, as maniazinhas, porque aí era o tempo todo vivenciando aquilo. Não dá para sair, nem dá para reclamar para o outro, a gente foi observando. Então, é porque é lei. Essa questão do ajuste, da afinidade, isso é lei de Deus. E a lei de Deus não falha, mas a gente muitas vezes sofisma, a gente muitas vezes foge, pega desculpa, em função de quê? Do nosso orgulho, dessa questão que eu quero parecer melhor do que o outro. E aí, eu acabo me perdendo dentro desse contexto. Então, eu tenho que ver esse ajuste a outras mentes no circuito da afinidade. Às vezes, o nosso ajuste até está a discordância. Ah, eu penso tudo diferente, é tudo diferente, e o outro também é assim. É interessante. Então, a gente se afina na capacidade de discordar. Então, cabendo, pois, ao homem responsável, reconhecer que a hereditariedade relativa, mas compulsória, detalhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação. Olha só, a hereditariedade relativa, mas compulsória, vai talhar o corpo físico que eu necessito em determinada encarnação. e aí eu lembro de Maria Dolores na poesia, agradeço o Senhor que ela fala, né? Ensina-me que estou no lugar certo e que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso. Olha só. Então, é isso, né? É essa, é essa necessidade desse momento histórico, desse círculo em que eu estou, dessa cultura em que eu me beneficio, tudo isso e o corpo que eu estou usando. Não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido, segundo as suas aquisições e necessidade. Então, vamos lá. Existe um plano de serviço para todos nós. já meditamos sobre isso? Qual é o meu plano de serviço nessa encarnação? Por merecimento ou por uma incumbência, né? Uma, uma, vamos dizer assim, uma determinação. Mas a incumbência ou a determinação é, segundo, as minhas aquisições e as minhas necessidades. Mas eu posso pela minha própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou espater a coloração dos programas que lhe indicam a rota. Olha só, é isso, gente. Então, eu posso, né, acentuar tanto no sentido da dor quanto no sentido do amor, do trabalho, da energia, como eu posso também amenizar, esbater antes de amenizar. Aquela história da criatura que teria que perder um braço e acabou perdendo um dedo. Em relação da própria conduta, da conduta feliz ou da conduta infeliz. Da conduta feliz ou da conduta infeliz. É isso que vai dar a grande modificação ou a pequena modificação no meu plano de vida. e aí, como ele fala dos bióforos, aqueles pequenos seres vivos, aquela questão lá no GEM, eu vou através desses bióforos ou unidade de força psicossomática que atua no citoplasma, eu posso projetar sobre as células e sobre o corpo os estados da mente. E isso, meus queridos, é uma realidade necessária nas nossas escolhas do dia a dia. Muitas vezes, sintonizamos com notícias, imagens, palavras, leituras, filmes, músicas, contatos que vão nos proporcionar uma situação feliz ou infeliz. Quando eu falo isso, pode dar a ideia que é só infeliz. Não, pode ser para o bem. E quando eu estou sintonizado nessas posições felizes, automaticamente eu vou atuar sobre as minhas células, sobre o meu campo celular. E ali, naquele momento, eu vou produzir saúde, mesmo que não seja uma cura, mas eu vou produzir um estado de melhoria. Eu vou, muitas vezes, atenuar aquelas questões negativas que poderiam aparecer, muitas vezes, até paralisar um processo doentio, paralisar um processo doentio ou amenizar uma determinada dor. Mas, se a minha escolha, se através do meu livre-arbítrio, através da minha consciência, eu pego a informação, a notícia, a imagem, a música, o filme, o livro, o contato, com situações deploráveis, automaticamente, eu estarei influenciando. mas estarei influenciando negativamente e, muitas vezes, criando um campo, um campo para o surgimento de doenças, para o agravamento da dor, para a perda de energia. Sabe aquela situação em que eu não consigo fazer nada? Não consigo levantar da cama naquele dia? Estou com uma má vontade até para me alimentar, para proporcionar a minha higiene, para aprender alguma coisa, estou desconcentrado, a minha mente totalmente dispersa, perdida, eu paro e fico pensando, afinal de contas, o que eu quero? Eu não sei o que eu quero? É essa, são essas situações de escolha que vão interferir no meu organismo. E aí, eu posso, na verdade, enobrecer ou agravar a minha própria situação evolutiva. E no breço, quando, através de um novo ânimo, de um novo olhar, de uma nova visão, eu acabo tendo meios de aproveitar o meu tempo, a minha encarnação. Sabe aquela questão de uma boa ideia? Uma boa ideia. Eu disse, peraí, eu estava aqui parada, sem fazer nada, que ideia boa. E aí, eu vou e faço alguma coisa boa, alguma coisa boa, qualquer coisa boa. Ligo para alguém, numa boa conversa, ofereço algo que vai dar um reconforto a alguém, no sentido material, faço uma doação, passo uma informação prestimosa, faço qualquer coisa boa, boa. Até para mim mesmo, muitas vezes, um cuidado que eu tenha com a minha questão pessoal, com a minha apresentação pessoal que eu possa ter, a organização vista uma roupa melhor, tudo isso, gente, são atitudes positivas porque são a favor da vida. E a partir daí, eu enobreço mesmo, porque eu começo a ter a boa vontade, a boa vontade em relação ao meu próprio viver. Isso é gratidão, mas eu posso agravar a minha situação. Na hora em que eu fujo ao trabalho, em que eu fujo ao dever, em que eu fujo à reflexão, em que eu começo a encontrar o mal em toda parte, já vimos que às vezes é um estado assim, tudo eu vejo um defeito, tudo eu vejo um problema, essa má vontade, né, vai agravar a minha situação. E é interessante que é como se eu começasse a declinar no meu interesse pelo meu próprio plano de serviço. há um plano de serviço e eu começo a me desinteressar, eu acho que aquilo não é pra mim, que não vale a pena perder tempo e vou me auto-abandonando, meus queridos, muito cuidado com esse sentimento de auto-abandono. E esse auto-abandono, ele está de acordo com a minha escolha, né, e na hora em que eu escolho o mal. vamos fazer um trato, opção pelo bem sempre. Agradeçamos o tempo que Deus está nos dando, agradeçamos e façamos o melhor para nós mesmos, para o nosso próximo, porque é só através da opção pelo bem que a gente está se cadetatando, está na fila, está se capacitando, para a aquisição da saúde integral que todos nós desejamos e que como filhos de Deus temos direito. Pensemos nisso, amigos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio A Rádio Rio